Meta Brasil, movimento Estamos Todas em Ação Apresenta Juventude contra a Covid-19 Isa, estudante e jovem com deficiência Olá, eu sou a Isabela, tenho 24 anos, sou estudante, tenho paraplegias práticas em decorrência da neurotoxicoplasmose e faço parte do Meta Brasil O Meta é o movimento Estamos Todos em Ação que reúne jovens com e sem deficiência para atuar e discutirem sobre os temas da pessoa com deficiência Isolamento social na pandemia versus isolamento da pessoa com deficiência Antes de compartilhar um pouco com vocês sobre as minhas experiências com relação ao isolamento social eu gostaria que pensássemos um pouco sobre o isolamento que antecede a esse isolamento social que é o isolamento causado pela negativa de direitos e falta de sensibilidade que as pessoas com deficiência vivem A nossa estrutura social é marcada pelo machismo, pelo capacismo e pela meritocracia e o quanto isso influencia nós e ao nosso ir e vir se hoje a gente sente falta de ir ao shopping, ir à rua ou ir ao cinema imagine o quanto essas pessoas sempre tiveram privada dos seus direitos fundamentais nós sempre tivemos a casa, o restrito e o privado e a invisibilidade como imposição de uma sociedade inacessível O que mudou na rotina? Antes eu tinha uma rotina até que bem ativa fazia faculdade, estava no trabalho, fazia estágio e também fazia o meu tratamento no Rio Com a pandemia, todas essas atividades foram interrompidas mas o que mais de fato mexe comigo é a falta do meu tratamento porque ela é essencial tanto para a minha autoestima como a minha qualidade de vida e hoje o que eu faço é basicamente cuidar da casa a gente limpa a casa, faço essas atividades domésticas e aí tentando sempre adaptar a minha realidade, as minhas necessidades e no mais o que eu tenho feito é assistido lives, músicas, feito alguma atividade da faculdade Esse é um novo momento para a gente refletir um pouquinho sobre o que a gente quer depois desse isolamento Então acho que fica aí minha reflexão, minhas experiências e o desejo para que isso tudo acabe logo para a gente voltar às nossas rotinas Um beijo e se cuidem! Realização MetaBrasil Parceria Técnica CEDAPS Centro de Promoção da Saúde Centro de Promoção da Saúde Centro de Promoção da Saúde Centro de Promoção da Saúde